Alô, nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o nosso Mengão. Hoje vamos falar sobre a possível chegada de um novo técnico ao Flamengo. Com os resultados negativos e desempenho insatisfatório do atual técnico Vitor Pereira, rumores apontam para Fernando Diniz como ficha 1 para assumir o comando da equipe rubro-negra. O treinador é conhecido por sua técnica inovadora e sucesso em seus trabalhos, tendo treinado grandes clubes aqui no Brasil como Santos, Vasco, São Paulo e Fluminense, onde trabalha no momento. O técnico também já chegou a ser cotado para a Seleção Brasileira. Fique ligado neste vídeo para saber mais sobre a possível chegada de Fernando Diniz ao Flamengo. Antes de dar mais detalhes sobre esta notícia, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like e também ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal. O Flamengo aí que vem enfrentando resultados negativos e desempenho insatisfatório na temporada, o que levou à possibilidade da saída do atual técnico português Vitor Pereira. Diante disso, o clube está em busca de renovação e uma nova estratégia para alcançar seus objetivos. Fernando Diniz é o ficha 1 para assumir o comando da equipe rubro-negra. Com uma carreira consolidada, Fernando Diniz já treinou grandes clubes no Brasil como Santos e Vasco. Atualmente, o treinador trabalha no Fluminense e é visto como uma ótima opção para o Flamengo. Fernando Diniz é considerado um dos treinadores mais inovadores e revolucionários do futebol moderno. Ele tem um estilo de jogo ofensivo e pressão alta, o que resulta em partidas emocionantes e marcadas por intensidade. Além disso, ele é conhecido por sua paixão e dedicação ao futebol, bem como por sua capacidade de desenvolver jogadores e equipes. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Brás, já está em negociação com o Fernando Diniz e há esperanças de que ele possa assinar um contrato com o clube em breve. A chegada de Fernando Diniz seria uma grande renovação para o Flamengo e uma oportunidade de alcançar novos resultados e títulos na temporada. É importante destacar que a contratação de Fernando Diniz ainda está em andamento. No entanto, sua chegada seria um marco para o Flamengo e um novo começo para o time após a saída de Vitor Pereira. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação do técnico Fernando Diniz? É um bom nome para assumir o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários e também já deixe aí um vai-mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Até o próximo vídeo, grato pela audiência. Canal Redação, Nildo Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão!